Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista gaúcho, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu não venho responder uma dúvida apenas da minha especialidade. Essa dúvida refere-se a todas as especialidades médicas e é uma dúvida que eu sei que atinge grande parte da população leiga. E é uma pergunta que eu sou questionado toda semana e eu creio que muitos médicos também são questionados sobre eu posso usar um medicamento genérico, doutor? Eu posso usar um medicamento similar? Ou eu faço uma prescrição e o paciente na hora me diz, eu posso aceitar que na farmácia o balconista, o farmacêutico mude a sua receita por um remédio que é parecido, porém mais em conta, mais barato? Muito bem, você vai tirar essa dúvida hoje, eu vou tentar levar você a entender a minha conclusão. Mas para isso nós temos que entender um conceito bem rápido de bioequivalência e biodisponibilidade. Bioequivalência é um medicamento similar e genérico ter a mesma concentração de um remédio de referência. Vamos citar alguns exemplos, por exemplo, o remédio comum para a impotência sexual conhecido por Viagra tem 50 miligramas. O remédio genérico chamado Sildenafil, que é o nome do sal, o remédio similar, por exemplo, Pramil, todos eles dois têm que ter 50 miligramas na sua fórmula para ter a bioequivalência. E a biodisponibilidade, que é algo um pouco mais complexo para ser analisado, é para ver se a concentração plasmática dessa medicação genérica e similar se equiparam à medicação do remédio referência. Quer dizer, você engoliu o remédio e esse remédio vai sofrer uma ação do suco gástrico, do sais biliares, ali a nível de duodeno, do suco pancreático vai ser absorvido e a concentração no sangue tem que ter uma biodisponibilidade, uma concentração parecida ou aceitável do remédio de referência, tanto genérico como similar. O que se aceita, assim, como bioequivalência e biodisponibilidade no nosso país? Quando varia essa concentração entre 80% a 125%, pensando que o 100% ou do 98% ao 102% é um produto de referência. Você pode dizer, poxa, mas 80% a 120% é um grande desvio padrão, mas isso também é aceitável nos Estados Unidos e em toda a comunidade europeia. Então nós estamos dentro do padrão. Outros exemplos que eu poderia citar para vocês, por exemplo, um remédio que é muito utilizado hoje em dia para a depressão, chamado Lexapro, 10 miligramas, por exemplo, que é o remédio referência. O genérico, esse taloprano. E o similar, por exemplo, no laboratório conhecido, chamado Êxodos. Ou o Nexium de 40 miligramas, que é um remédio muito conhecido para a parte do protetor gástrico, bloqueador da bomba de próton. Qual é o nome do genérico? Exomeprasol. Qual é o nome do similar, por exemplo, muito conhecido? Exomex. Existem inúmeros. Existe no site, pessoal, da Anvisa, que é atualizado todos os meses, quais são medicamentos que têm um estudo de bioequivalência e biodisponibilidade que são intercambiáveis, ou seja, que você pode comprar de forma tranquila e segura comparado com referência, que está naquele padrão entre 80% e 125%. Uma pergunta, quanto tempo leva para fazer um estudo de bioequivalência e biodisponibilidade de um medicamento? E qual só o custo? Mais ou menos leva perto de quatro meses. Passa por três fases. Uma fase clínica, uma fase analítica, uma fase estatística. Sabe qual é o custo? Vocês vão se surpreender. 250 mil reais é a média que sai o custo dessas três fases, inclusive no laboratório que é certificado pela Anvisa, ou seja, um custo bem elevado, correto? Agora vamos para a parte prática. Até agora foi um pouquinho de teoria, mas eu quero falar a parte prática e o objetivo deste vídeo aqui. Essa parte de um pouco mais científica, um pouco mais teórica, você pode olhar inúmeros vídeos que falam sobre isso. Mas o objetivo sempre do planeta intestino é ser a forma mais prática, a linguagem mais popular para você, leigo, poder entender. Pense comigo. O Brasil é um país de dimensões continentais, correto? É difícil nós termos um controle rígido em todas as farmácias ou em todos os laboratórios que produzem o medicamento, correto? Existem muitas farmácias que compram produtos que eu posso dizer que são produtos feitos em fundo de quintal. que nunca terão a bioequivalência e biodisponibilidade do produto de referência. Aí você vai estar usando um produto que você está vendo que tem uma concentração idêntica, uma biodisponibilidade equivalente, mesmo que tenha escrito no rótulo, e você está usando algo que não vai funcionar nunca. Você pode dizer, mas doutor Fernando Lemos, isso é criminoso, isso não poderia nunca acontecer. Concordo plenamente com você. Porém, nós não somos cercados de pessoas que são sérias. Nós não temos uma quantidade expressiva de pessoas que estão controlando a Anvisa em um país tão grande, em todas as regiões, como deveria ser. Então, eu tenho um conselho muito prático para vocês. Muito prático. Consulte com um médico sério, consulte, se possível, com um especialista, com um médico experiente que conhece o remédio que está prescrevendo. E pergunte para ele, doutor, eu posso trocar essa medicação se me oferecer na farmácia? Eu sempre digo para os pacientes assim, quando eu prescrevo, eu digo, eu te dou esse aqui e te dou o nome de mais um ou mais outro. No máximo, eu dou o nome de três. Eu digo, um desses três você pode comprar. Esse é o referência e tem esses dois similares. Ou algum genérico que eu tenho confiança que eu posso colocar ali. Fora desses, não compra. Mas me ofereceram um produto muito mais barato, doutor. Eu sempre digo assim, ninguém na farmácia quer o teu bem-estar. Eles estão ganhando alguma coisa em cima. Existem farmácias que não são sérias, que nós não vamos citar o nome, que eu sei que recebem 40% a 30% por venda de produtos que não tem comprovação científica nenhuma de bioequivalência e de biodisponibilidade. Então, compre o que o seu médico, o seu especialista lhe prescrever. Primeira dica. Segunda coisa, compre produtos de laboratórios confiáveis. Existe o barato que sai caro. E como nós vivemos num país que não tem um controle rígido da medicação, então eu sugiro você seguir esses dois conselhos. Apenas para finalizar. Faz talvez uns 4 ou 5 meses atrás, saiu no Fantástico, da Rede Globo, produtos para pressão alta, para hipertensão, a base de losartana, a base de captopril ou enalapril, não me lembro qual deles, e um outro produto para a parte cardíaca. E pegaram laboratórios até confiáveis e foram analisar a bioequivalência e biodisponibilidade e se surpreenderam em laboratórios confiáveis, que são feitos testes, não eram ligados com a Anvisa. E chegaram à conclusão que dessas 4 ou 5 marcas, apenas uma tinha bioequivalência e biodisponibilidade, até inclusive foi depois encaminhado para a Anvisa, para poder ser analisado esse lote ou para poder ver se ia continuar sendo vendido. Aí prova que falta um controle rígido por causa da extensão do nosso país. Então muito cuidado com que você estará usando medicação. Eu sempre digo, vida nós só temos uma. Nós temos que valorizar e não economizar na nossa saúde. Ah, mas eu não tenho condições, doutor. Então tente comprar dentro daqueles que o teu médico lhe fornecer, o mais barato, mas num laboratório confiável. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.